Eu, eu, eu dei pro DJ Marlin E ele me deixou taraca Vou ter que andar de novo só porque eu sou safada Vai Marlin, não para, vai Marlin Vai Marlin, não para, vai Marlin Vai Marlin, não para Vai que Kandi não para, vai sentando e não para Vai Marlin, não para Eu sento devagarinho, devagarinho, devagarinho Só pra pra te dar prazer, mas quando eu ficar louca Eu falo pra você, vai sentando e não para Vai que Kandi não para, vai sentando e não para Eu, eu, eu dei pro DJ Marlin, eu, eu, eu dei pro DJ Marlin E ele me deixou taratar, vou ter que andar de novo só porque eu sou safada Vai Marlin, não para, vai Marlin, não para Vai Marlin, não para Vai Marlin, não para, vai Marlin, não para Vai Marlin, não para Vai sentando e não para Vai que Kandi não para Vai sentando e não para Vai sentando e não para Vai que Kandi não para Vai Marlin, não para Eu sento devagarinho, devagarinho, devagarinho Só pra pra te dar prazer, mas quando eu ficar louca Eu falo pra você, vai sentando e não para Vai que Kandi não para Vai sentando e não para Vai Marlin, não para